Olá, boa tarde. Estamos de volta com o governo agora. O Banco do Brasil e a Caixa continuam o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP, calendário 2020-2021. O Banco do Brasil paga o beneficiário a 150 mil trabalhadores vinculados ao PASEP com final de inscrição zero. Já a Caixa inicia o pagamento para os trabalhadores nascidos em julho, que ainda não receberam crédito em conta. Os valores podem ser sacados com o cartão do cidadão. Mais de 700 mil trabalhadores têm direito ao saque. Um estudo brasileiro em parceria com a União Europeia mostra a gestão eficiente das empresas inovadoras no Brasil, as chamadas startups. O relatório vai ajudar o governo a implementar boas práticas e inovação num setor que gera emprego e renda. Startup é uma empresa com propostas inovadoras de negócio. No Brasil, o número de startups alcançou 15 mil unidades em dois anos. Nesse momento de isolamento social, esse tipo de empresa pode ser a grande saída para aquecer a economia. E é exatamente isso que está fazendo uma startup no sul do país. A gente procurou lançar ela no mercado gaúcho, no mercado da Serra Gaúcha, focado no retorno responsável do turismo local. As vinícolas são uma ótima opção para lugares que sejam bem arejados, sejam amplos e que não aconteça aglomeração. As startups são grandes geradoras de emprego. Existe a possibilidade de que, ao destravar o ecossistema inovador no Brasil, a gente consiga encontrar soluções inovadoras para problemas, por exemplo, socioambientais que nos afligem. E o governo quer estimular cada vez mais as startups brasileiras. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações divulgou um estudo compartilhado com a União Europeia de boas práticas em inovação. A ideia com o relatório é dar apoio em governança, criar um marco legal e fortalecer o empreendedorismo inovador feminino. Esse marco legal vai trazer para as empresas, para as startups, um ambiente muito mais favorável para o desenvolvimento das empresas no Brasil e para que elas passem aquela que a gente chama de zona da morte, que sobrevivam ao longo desse setor. Alguns fatores são essenciais, como ampliação da cultura empreendedora, tornar o ambiente de negócios mais propício e dar maior segurança para quem deseja investir em uma startup. Nós estamos num momento de pandemia. Isso é um problema sério. É um problema sério. Mas justamente nas dificuldades onde surgem as maiores oportunidades para buscar soluções para esses problemas sérios. A gente fica por aqui e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto